Vamos começar direto, como não poderia deixar de ser, comentando o debate para as eleições presidenciais dos Estados Unidos. Muito bem, nesta quarta-feira, os ataques de 11 de setembro nos Estados Unidos completam 23 anos. E foi durante as homenagens aos mortos dos atentados de Nova York que Donald Trump e Kamala Harris se reencontraram pela primeira vez após o debate da ABC News. Os candidatos à presidência americana chegaram a apertar as mãos no evento. Kamala estava acompanhada do atual presidente Joe Biden, que permaneceu acordado durante o debate, enquanto Trump estava ao lado do candidato à vice-republicano G. Day Vance. O debate desta terça-feira foi marcado por momentos de ironias por parte da candidata democrata e de uma certa irritação por parte do republicano Donald Trump. De acordo com uma pesquisa realizada após o programa, 63% dos eleitores americanos avaliam que Kamala venceu o debate. 37% disseram que Trump foi vitorioso. O levantamento ouviu 605 eleitores. Também depois do debate, Kamala ultrapassou o Trump nas casas de apostas e passou a ser a favorita para vencer as eleições de novembro. O site Election Betting Odds aponta que a chance de vitória da democrata subiu para 51,9%, contra 46,8% do republicano nesta manhã. Em meio às críticas, Trump acusou a ABC News de manipulação, alegando que apenas ele foi corrigido durante o debate, enquanto Kamala não sofreu correções. É, em um desses momentos aí do debate, que acabaram viralizando, Donald Trump afirmou que os imigrantes estavam comendo cachorros e pets dos cidadãos americanos. Na ocasião, o republicano criticava a política imigratória da gestão Joe Biden e Kamala Harris, dizendo que eles permitiram a entrada de milhões de estrangeiros no país. Ao citar os pets, o republicano foi desmentido ao vivo pelo mediador. É, apesar dos indicadores, mediador corrigindo ao vivo, só aqui, no dia de frente. Apesar dos indicadores, Trump classificou o debate com Kamala como o melhor de sua vida. E disse que o embate serviu para mostrar como os democratas são fracos e são patéticos. Muito bem. Vamos começar, então, repercutindo. Vamos aqui... Estamos debatendo. Está conosco, além dos nossos comentaristas aqui, Luca Bassani. Luca Bassani, boa noite para você que provavelmente se encontra em solo russo, porque você está protegido por uma parede e longe das cortinas que tem vindo, certamente, a prova de balas. Tudo bem com você? Está aí em Moscou. O que são aí? São 20 horas e 10 minutos? Ou errei tudo? Eu já estou na Ásia, Capês. Agora já são 1h10 da manhã, mas, como sempre, de olho nas notícias do mundo todo e nesse debate, que foi, de fato, um debate muito acalorado em alguns momentos e com essas correções, essas intervenções por parte dos mediadores que acabaram, muitas vezes, corrigindo Donald Trump e não corrigindo Kamala Harris em algumas incongruências, algo que foi também motivo de reclamação do republicano. O fato é que Kamala Harris teve um desempenho melhor. Ela teve uma grande desenvoltura, até mesmo, com aquela imagem do último debate entre Joe Biden e Donald Trump, aquele mal-estar causado em todos os democratas, sabendo que não tinham condições de terem uma campanha vitoriosa com o Joe Biden. Kamala Harris reanima todas as suas bases e, de certa forma, consegue colocar Trump na defensiva. Ela, em muitos momentos, principalmente falando das questões relacionadas ao direito das mulheres ao aborto em diversos estados, a história do Roe versus Wade, que a Suprema Corte decidiu retornar a decisão para cada um dos estados individualmente. Esse foi um momento em que Trump ficou em uma posição muito defensiva, principalmente também quando falado sobre a origem étnica de Kamala Harris, que é filha de um jamaicano com uma indiana, portanto, tem tanto origem africana, negra, como também origem do sudeste asiático, do sul asiático. Então, esses foram os momentos em que ele saiu um pouco pior. Por outro lado, ele também falou sobre o legado de Joe Biden na economia, que aumentou bastante o preço de vários itens básicos para os americanos, principalmente nos supermercados, os aluguéis, e dizendo que tudo isso que Kamala promete, ela já deveria ter feito, afinal, ela também tem indiretamente a caneta na mão, sendo vice-presidente da maior potência do mundo durante os últimos três anos e meio. Nesses momentos, ela acabava não respondendo e o silêncio fazia com que os moderadores chamassem outra pergunta, que novamente causava um embate mais forte entre os dois. A questão da política interna também foi um tema muito relevante, acho que vale a gente discutir com os nossos debatedores, tanto na questão relacionada com a Rússia e a Ucrânia. Trump diz que, caso ele fosse presidente, jamais a invasão da Ucrânia teria acontecido, porque ele fala a mesma língua que Putin, tem o respeito de Putin, algo que os democratas não têm, com uma figura tão fraca como o Joe Biden à frente da Casa Branca. E disse também que Kamala Harris é contra o Estado de Israel, e caso ela vença, a possibilidade de Israel desaparecer do mapa, ela existe, acusando que ela beneficiaria apenas os palestinos e os países islâmicos ao redor do Estado judeu. Algo que foi criticado por ela, foi então negado ao vivo, mas nós sabemos até mesmo por esses dados que você acabou de mencionar sobre as casas de aposta, que ela teve um desempenho mais favorável na visão da maioria das pessoas que assistiu. Lembrando que essas mesmas odds, essas mesmas chances de vitória de Donald Trump no primeiro debate contra o Joe Biden, elas eram acima de 70% e hoje estão abaixo de 50%. Portanto, a entrada de Kamala Harris na disputa tornou essa competição mais parelha, essa briga pela Casa Branca muito mais competitiva, e nós ficaremos de olho durante as próximas semanas sobre os novos fatos. Ainda não há certeza de um novo debate para acontecer no mês de outubro, por mais que várias emissoras de TV, principalmente aquelas mais conservadoras queiram fazê-la para que, desta vez, ao contrário de Trump, que ontem foi muito testado pelos mediadores e também corrigido ao vivo, o mesmo possa acontecer com a Kamala Harris e a campanha democrata caso seja em uma outra emissora, como a Fox News, por exemplo, que é muito mais voltada aos republicanos. A gente vai ver como isso vai se desenvolver, lembrando que faltam só 55 dias para a eleição que tende a mudar o futuro não só da América, mas em grande parte do mundo, considerando a influência dos Estados Unidos como ainda a maior potência, o maior império que temos na atualidade por todo o nosso planeta. Luca, nós vamos repercutir aqui com nossos debatedores, mas antes eu queria que você fosse bastante rápido em duas questões que eu queria levantar contigo para depois repercutir aqui. A primeira é, qual o peso que a economia teve nesse debate em relação à questão da política externa, as guerras, o desprestígio norte-americano, sobretudo na região oriental do planeta, leste europeu, Ásia, China, etc. E a segunda pergunta é, essa é uma pesquisa que foi feita equitativamente entre os Estados, porque a gente sabe que até você aproveita de dar uma explicação rápida sobre o sistema eleitoral americano, ou foi feita em geral, porque se você ganhar com 99% dos votos na Califórnia, 99% dos votos em Nova York, não muda nada na questão eleitoral. Então, rapidamente, essas duas questões, nós temos aqui o seu quase chará, o Lucas Ramos, que está aqui também para debater. Quero te ouvir. Eu acho que é muito importante dizer que um debate que teve quase duas horas, uma hora e cinquenta, os temas internos não foram tratados com a devida importância que tem na decisão de uma eleição. Nós sabemos que muitas vezes aqueles eleitores acabam se preocupando mais com a sua própria realidade, o seu próprio bairro, ou as suas próprias contas na hora de tomar uma decisão eleitoral desse tamanho. Então, a gente vê que Trump foi criticado pelo protecionismo que teve perante a China enquanto presidente, mas depois ele contrariou Kamala Harris, dizendo que grande parte das medidas tomadas por ele foram mantidas por Joe Biden, então não entendia o motivo da crítica e, de fato, essas medidas econômicas continuaram, ao mesmo tempo que ele disse que toda essa política verde de tentar acabar com os combustíveis fósseis de maneira tão rápida tem pesado muito no bolso dos americanos. Então, na questão econômica foi pouco explorada e apenas a questão migratória, do que diz respeito à política interna e isso a gente pode discorrer ao longo do programa. Em relação à pesquisa, não foi feito, pelo que eu vi até agora, nenhuma pesquisa qualitativa em relação aos estados. Afinal, nós sempre falamos aqui, vale repetir, o sistema eleitoral americano não beneficia o vencedor do voto popular. Então, pode ser que Donald Trump tenha muito mais votos que Kamala Harris e perca a eleição, a exemplo de como foi em 2016, em que Hillary Clinton teve 3 milhões de votos a mais e perdeu a eleição. O que vale é o colégio eleitoral e que é decidido majoritariamente em seis estados pêndulo, que são aqueles que historicamente em uma eleição votam em um partido, em outro, ficam sempre alternando e não mostram um padrão claro. Entre eles, Arizona, Nevada, Georgia, Carolina do Norte, Michigan e Wisconsin. Então, nesses estados, ontem a gente comentou aqui brevemente que a diferença entre os dois candidatos em muitos casos ela é menos de 0,5%, ou seja, está dentro da margem de erro e pode, dependendo da metodologia utilizada, pode apontar tanto um quanto o outro vencendo neste atual momento, nesta fotografia deste momento, mas eu acredito que ao longo das próximas semanas o resultado desse debate vai ser observado de maneira mais detalhada com pesquisas um pouco mais detalhadas mesmo em relação a tudo isso que a gente tem visto, tem falado e a campanha tende a se intensificar com mais viagens, mais comícios, mais acusações e com certeza também mais declarações polêmicas que podem alterar drasticamente o caminho que essa eleição tem tomado. Muito bem. Você vai ficar conosco, o Luca Bassani, o melhor correspondente internacional da televisão brasileira, o único que pisou em Kiev, só não foi lá na fronteira com Gaza, está me devendo essa porque lá eu estive. Mas aqui é o seguinte, nós temos aqui o bicho pega, a gente quebra o pau, discute democraticamente, mas o compromisso é com o conteúdo e com a técnica. Nós estamos aqui com o professor de Relações Internacionais, Lucas Ramos, que também acompanhou o debate e eu quero saber qual a sua impressão, quais são os efeitos, os possíveis desdobramentos a partir desse primeiro debate, professor Lucas Ramos. Primeiramente, boa tarde, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar aqui, é a primeira vez que eu estou aqui na Jovem Pan. Gostaria muito de enaltecer a palavra que o Fernando disse antes, de que nos Estados Unidos, sempre que a gente vai fazer uma análise política, a gente precisa levar em conta que o sistema eleitoral de lá é muito diferente. Ou seja, não é a maioria dos cidadãos americanos que decidem quem vai ser o presidente eleito e sim a maior parte dos colégios eleitorados do país. visto isso, a pesquisa que foi apresentada aqui, ela diz para a gente que uma amostra muito pequena dos eleitores foi colocada, são 600 pessoas. Diante a isso, dessas 600 pessoas, a maior parte delas acha que a Kamala venceu as eleições. E, de fato, dentro do debate, a Kamala pareceu ser muito mais segura e, apesar de ter falado menos que o Trump em todo o debate, ela conseguiu dizer mais do que ele sobre o próprio adversário. Isso faz com que a Kamala tenha, assim, dito mais para o eleitor e feito, com certeza, uma virada. Me parece também que os democratas fizeram uma jogada correta, eles fizeram essa troca do Biden pela Kamala no momento correto. Isso, esse fato novo na eleição traz muita força para os democratas. Muito bem. Olha, a questão é a seguinte, é verdade que o jogo está começando. Foi um primeiro debate, um debate numa rede, né, Guilherme Mendes, hostil aos republicanos, um mediador completamente parcial, protegendo a Kamala Hérions, atrapalhando sobretudo o Donald Trump. Então, e outra coisa, ouvir o eleitor nos Estados Unidos inteiros não quer dizer absolutamente nada. Eu quero saber o seguinte, esse seu sorriso é com o resultado da pesquisa, essa sua esperança de que a esquerda continue governando os Estados Unidos e deixando o mundo nesse caos que se encontra? Ou você acha que deve entrar o Donald Trump e reduzir o déficit fiscal e a dívida externa dos Estados Unidos que já monta 35 trilhões de dólares. Guilherme Mendes hoje, Guilherme Sorriso. Capês, estou sorrindo, boa tarde meus amigos, vocês da audiência. Primeiro, pelo motivo de dar os parabéns a três pessoas especiais aqui, a doutora Valéria Capês, Clara Tavares Mendes, o nosso querido Guilherme que está aqui, que são espectadores assíduos e merecem todo o nosso carinho nessa data especial. Já começou fazendo média, não é por causa disso que eu vou aliviar não, viu? Já ligou lá para a minha mulher fazendo média? Pode falar. Bom, agora respondendo a sua pergunta, Capês, eu não acho que o clima tenha sido hostil. Hostil foi sempre a postura do presidente Donald Trump que estava acostumado a falar bobagem sem ser contraposto. Na hora em que ele falou a questão dos pets, aquilo ali era um absurdo, tinha que entrar em intervalo e parar o debate porque não tem cabimento uma coisa dessa. E de fato o mediador fez o que se espera de uma rede de TV séria. restabelecer a verdade. O debate tem que ser feito em determinadas bases, uma delas não é a base da mentira, a verdade tem que prevalecer. E aí cada um defende seu ponto de vista e tal. Agora, colocar uma atrocidade, um absurdo desse como a morte de pets, a utilização de pets como alimento pelos imigrantes, ainda mais falando à frente de uma candidata que tem origem imigrante num país em que grande parte da população é de origem estrangeira, não é de origem americana, pelo menos nas suas duas, três gerações antecessoras, é de fato um desrespeito e foi um erro fatal. Mas o Trump seguiu naquela linha dele, saiu ao final dizendo que foi o melhor debate que ele fez na vida e, enfim, também disse que não vai aceitar o resultado. Aquele estilo dele, espalhar fatoso, imagino que o eleitorado dele deve ter saído feliz, mas de fato o desempenho dele comparado ao último debate, quando ele enfrentou o John Biden já bastante prejudicado do ponto de vista da sua saúde, foi muito diferente. Ele ali viu uma candidata tranquila, firme, com poucas inserções e inserções certeiras e a pesquisa mostra o que de fato o eleitorado percebeu, que ali naquele fórum Trump tomou um pau. Muito bem. Essa visão, de fato, pode ser que a Câmara tenha ido bem. Eu acho que o Trump cometeu um equívoco, né, ao dizer que estão comendo pets, está confundindo os Estados Unidos com a Venezuela, o único talvez erro que ele tenha cometido, né? Mas lá o cachorro quente é levado ao pé da letra. Muito bem, eu queria ouvir você, meu querido Tomé Abduch, excelente político, empresário, grande debatedor, gostaria de ouvir a sua opinião, uma honra tê-lo aqui no nosso programa, que venha mais vezes, viu? Obrigado, Capês, boa tarde a todos, boa tarde a nossa audiência. Eu estou aqui só dando risada vendo nosso amigo Guilherme falar aqui como eles fantasiam a vida, né? Uma pesquisa feita num país onde nós temos 333 milhões de habitantes, que foi feita com 600 pessoas, dá a vitória para Kamala Harris, num país onde a gente sabe que a grande maioria dos jornalistas vem da base da esquerda. Mas vamos falar um pouquinho da questão econômica dos Estados Unidos. Nós temos uma dívida externa gigantesca, um déficit fiscal que está crescendo cada vez mais, um país descontrolado em relação ao que gasta e o que arrecada. Eu tenho ido muito aos Estados Unidos e eu tenho percebido ao longo dos anos a mudança que está tendo nos Estados Unidos. Eu estive há pouco tempo atrás tanto na região da Califórnia, eu estive na Flórida, estive em outros estados e é claro o que está acontecendo naquele país. A gente vê pessoas andando nas ruas, a gente vê locais onde há uso de drogas de maneira totalmente descontrolada, a gente vê assaltos acontecendo. Eu agora, há poucos meses atrás, estava em Miami e andando no altlete, eu olhava para o lado e eu via os carros parados com os vidros estourados. Está tendo um roubo de relógios que nunca aconteceu. Por que está acontecendo isso, caríssimo Guilherme? Por conta da imigração totalmente descontrolada. As pessoas estão entrando naquele país de maneira descontrolada e eles não conseguem se inserir no mercado de trabalho. Vão para as periferias, indo para as periferias e não tendo condição de manter suas famílias, você começa a ter uma convulsão social extremamente significativa. E aí, como fazer? O que o presidente Donald Trump tentou passar nessa mensagem é que essas pessoas estão em situação delicada. Você não pode abrir a fronteira de um país sem que você tenha o mínimo de estrutura necessária para poder receber essas pessoas. E vocês da esquerda se calam em relação a isso. É bonitinho dizer ah, estamos recebendo os imigrantes, mas quem é que vai cuidar desses imigrantes? Quem é que vai arrumar emprego para esses imigrantes? E aí tem uma outra questão que a gente vê a condição da Europa. A Europa, por exemplo, está entrando num momento muito delicado. Eles receberam pessoas de culturas muito diferentes ao longo dos últimos anos e a cultura da Europa está mudando. Eu vou dar um exemplo. Os meus pais vieram para o Brasil como imigrantes. Eu tenho um pai sírio e tenho uma mãe italiana. Eles foram acolhidos por esse país da mesma maneira que você comentou que a Kamala foi acolhida nos Estados Unidos. Só que eram outras épocas. Essas pessoas chegavam aqui para trabalhar, para se empenhar com oportunidades de um país que estava se desenvolvendo e que dava para eles o caminho para o desenvolvimento. Hoje o mundo mudou demais. Então vocês têm uma historinha que é contada que ninguém mais acredita. A Kamala Harris é uma progressista. E vejam o que está acontecendo nos países progressistas. Você tem que ter pulso firme com a economia. Você tem que ter um caminho para que você possa ter um desenvolvimento econômico sustentável que gere empregos e que acolha as pessoas. Vejam o que está acontecendo na Califórnia. Como que nós podemos ter um país como os Estados Unidos onde uma pessoa pode entrar dentro de um mercado ou de alguma loja e retirar de lá 900 reais em mercadorias para dizer que é para consumo pessoal por conta da pobreza. Outra coisa muito importante. Nós temos uma crise internacional acontecendo que sempre quem equilibrou tudo isso foram os Estados Unidos. E nesse momento agora quando a gente vê o que aconteceu lá no Iraque, lá atrás, aquela retirada de tropas do Iraque que foi um grande absurdo deixando bilhões e bilhões de equipamento não entendendo um conflito que acontece lá há milhares de anos entre sunitas e xiitas e que está ocasionando agora um Irã fortalecido que está financiando aquela guerra e a gente vê um país ou parte de um país batendo palmas para o que está acontecendo para um grupo terrorista. Coisa que a Kamala Harris aprova. Então, ou seja, a inversão de valores está tomando conta dos Estados Unidos. Veja o que aconteceu aqui no Brasil nos últimos anos. É muito parecido, Capês, com o que está acontecendo lá. E se aquele povo lá não abrir os olhos e colocar alguém com um pulso firme que faça aquela economia crescer que defenda os interesses da população que lá habita a gente vai ter um mundo com um caminho muito complicado nos próximos anos. É, exatamente. É estranho que você veja sobretudo na direita na Europa o discurso da esquerda progressista. Precisamos tratar melhor nossos imigrantes. E qual é o discurso da direita? Na França? Nós temos que deixar parar de explorar esses países africanos em que a França draga todos os recursos e as riquezas desses países tornando os povos ali miseráveis e forçando-os a tentar atravessar em botes salva-vidas o mar Mediterrâneo para tentar ganhar a vida. O foco está um pouquinho diferente. Você colocou muito bem. As narrativas realmente acabam se esvaindo diante da realidade. Henrique Kriegner mas veja bem aqui o Guilherme Mendes fez uma colocação. Ele está amparado por uma pesquisa feita divulgada pela ABC uma grande rede de televisão dizendo que a Câmara Harris ganhou o debate e de fato o Trump foi infeliz ao fazer esse comentário racista que ele fez acho que a meu ver pegou muito mal para ele espero que ele seja orientado a mudar o seu discurso mas o Guilherme Mendes tem uma certa razão em colocar isso como você vê a caminhada para essa eleição até novembro eleição não dá para cometer muitos riscos como uma Fórmula 1 andando em alta velocidade derrapou sai da pista. Boa tarde Capês boa tarde a todos meus colegas aqui da bancada e todos que nos acompanham hoje também é interessante esse ponto porque muitos especialistas e que vão acompanhando esse cenário já estão considerando esse como o último debate presidencial da corrida eleitoral justamente porque ainda não tem a confirmação por parte de Trump e de Kamala também de que haverá participação garantida nos outros debates que foram agendados propostos na verdade pelas emissoras esse é um ponto interessante quem sabe esse vai ser o último vale a pena lembrar também que a própria candidata Kamala até agora não deu coletivas de imprensa não teve reuniões com a imprensa então é interessante a gente ver o contraponto entre o discurso e a realidade no discurso em favor da democracia do processo democrático na realidade é avesso a imprensa avesso a jornalistas porque sabe muito bem que não vai sustentar os seus argumentos e que os números do governo Biden do qual ela faz parte até o pescoço não tem como negar são assustadores a população americana já está dando sinais nesse sentido e agora eu quero só comentar esse ponto também do escândalo da fala do presidente Trump na questão dos pets tudo bem não foram encontradas ali como o jornalista disse relatórios oficiais falando sobre a veracidade desse exemplo então quem sabe o presidente Trump deveria ter falado sobre os casos de estupro sobre os casos de assassinato sobre os casos de invasão de casas que foram cometidos pelos imigrantes que entraram recentemente através da fronteira em nenhum momento o presidente Trump ele trouxe ali uma conotação de que imigrantes são criminosos ele não disse isso se opondo a toda uma camada o que ele disse é que pela negligência do governo Biden a fronteira está aberta e aí então entra todo tipo de gente vai entrar gente boa que quer trabalhar vai entrar gente boa que não sabe muito bem o que está acontecendo ali e vai entrar gente da pior qualidade que está fugindo da justiça dos seus próprios países esse é o maior perigo nós permitimos isso acontecendo nessa narrativa quando a gente fala sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos e que se assemelha muito ao que acontece também nas fronteiras brasileiras não dá nem para a gente querer dar uma lição por ali mas esse é o ponto então quem sabe o presidente Trump poderia ter inclusive citado o caso das cidades ali no estado do Colorado que tem enfrentado as gangues venezuelanas nós estamos falando de verdadeiras gangues venezuelanas que cruzaram as fronteiras e que estão ocupando casas que eram desocupadas e casas também de veraneio e estão fazendo ali os seus laboratórios de drogas e estão estabelecendo os seus escritórios então é muito mais sério tá bom vamos ficar chocado aqui com os pets tá bom então vamos trazer os outros foi vergonhoso esse debate porque justamente a gente viu ali três contra um era Kamala os jornalistas contra o presidente Trump ninguém corrigiu a Kamala a Kamala trouxe fake news seríssimas quando ela falou sobre o nível de desemprego no governo Trump que ela disse que foi o maior desde a grande depressão foi durante a pandemia logo depois quando o presidente Trump saiu o nível de desemprego nos Estados Unidos estava ali em torno de 3.5% que é o mesmo do governo Biden nos dias de hoje então você tem ali uma série de conflitos que não foram apontados pelos fact checkers aí os verificadores de fatos que não fizeram um trabalho parcial como se era de esperar Luca Bassani você ouviu aqui o comentário dos debatedores o que chama atenção de fato nos Estados Unidos é essa inclinação das grandes redes de televisão pró-democratas e amplamente hostis a Donald Trump a exceção da Fox News e também chama atenção que nos estados governados pelos democratas em que os democratas venceram as eleições a incrível parcialidade dos tribunais e dos juízes e o procurador-geral o chefe do Ministério Público norte-americano Melody Taylor sendo chamado seguidamente ao Senado norte-americano para prestar esclarecimentos sobre a perseguição que faz sobre as postagens nas redes sociais feitas por defensores de Trump seria uma tendência de esquerdetização dos Estados Unidos também? Vê que em todo o mundo há sim várias companhias grandes de telecomunicação que tem uma tendência a um viés liberal progressista até por conta do público que consome esse tipo de conteúdo produzido consome as horas de TV as informações compartilhadas nas redes sociais então é uma questão econômica não acredito que seja meramente ideológica acho que se fazem isso é porque sabem que apontando mais para os democratas mais para a esquerda do que para a direita vão ter um benefício financeiro maior do que se fizessem o contrário o que me incomoda neste modelo de debate exatamente se há os fact checkers se há os verificadores de informações que sejam feitas para ambos os lados acho que é importante mostrar para os eleitores que muitos candidatos falam absurdos exemplo esse dos pets é um grande absurdo na minha opinião não valeria a pena entrar nesse mérito e foi um erro grande de Donald Trump mas também em dados numéricos que são já amplamente conhecidos ter essa correção ter ao vivo essa intervenção para mostrar olha é importante que você saiba aquilo que é comprovado através da estatística através dos números um ponto que eu acho que valeria a pena a gente discutir e que também pode influenciar o Brasil que tem a ver com a política externa nós sabemos que o mundo pode ser compactualizado em diversas diversos grupos diversas regiões menores a Europa temos um tipo de política externa dos Estados Unidos há muito tempo no Oriente Médio outra em relação ao Extremo Oriente China, Japão, Coreia do Norte outra política e para a América Latina que nos envolve também uma outra política e que tende a mudar drasticamente caso haja uma mudança de democrata para republicanos principalmente nessa questão migratória já que quase 90% daqueles que chegam nos Estados Unidos são imigrantes de nações da América Central e América do Sul eu acredito que isso foi explorado de maneira um pouco primária na minha opinião porque não vemos de fato propostas Trump falou que é necessário diminuir esse tipo de imigração ilegal construir um muro mas não ficou apenas apontando os erros dos outros enquanto isso Kamala Harris nessa questão tomou a defensiva falou que o governo Biden nos últimos seis meses mudou uma série de leis para tentar barrar o maior número de ilegais algo que de fato aconteceu mas foi tarde demais em um governo de quase quatro anos aí teremos no começo do ano que vem quatro anos completos demorou três anos mais de três anos para tomar alguma atitude um problema que de fato aflige muitos americanos e tem inúmeros contatos em muitas partes do país que afirmam que há sim uma deterioração da vida urbana do estilo de vida em muitas localidades e os imigrantes estão hiper representados em crimes violentos e crimes de ordem sexual assim como na Europa infelizmente não é algo que dá prazer da gente falar mas os números não mentem se a gente observar na Alemanha os vários esfaqueamentos que temos o número de estupros grande parte deles são cometidos por imigrantes de países de matrizes civilizatórias opostas e que estão hiper representados no aspecto proporcional na sociedade são de 3 a 4% mas nos crimes dessa ordem são 40, 45% ou seja algo está errado nessa política nesta triagem que permite tantos indivíduos de uma reputação duvidosa de um caráter duvidoso adentrar o seu país e representar uma ameaça para os seus cidadãos nos Estados Unidos tem sido um grande problema porque os números lá são ainda maiores do que aqueles que nós vemos na Europa dada a dimensão dos Estados Unidos e o tamanho da sua fronteira com o México e nesse ponto as respostas dadas por ambos não me deixaram muito satisfeito pela falta de soluções apresentadas porque é algo que sim precisa ser resolvido se não o declínio de muitos estados fronteiriços dos Estados Unidos como o caso do Novo México Arizona até mesmo a Califórnia ele é certeiro e eles sabem que o país precisa muito desses estados para sua economia a exemplo de tudo que representa principalmente a parte oeste dos Estados Unidos onde temos grande prosperidade em diversas indústrias diversas cidades pelo menos historicamente tivemos agora não não se vê mais tanto essa tendência infelizmente algo que gostaria mesmo de ver uma resposta um pouco melhor não fiquei satisfeito como um espectador digamos assim que gostaria de ver